Amigos da Imortal, estamos em Natal. Com as imagens exclusivas da Rádio Imortal, a chegada do Grêmio aqui em um grande resort na capital do Rio Grande do Norte, uma terra abençoada, quente pra caramba, e o estádio do ABC vai estar quente também. Todos os ingressos comercializados, 15 mil pessoas são aguardadas. O ABC, que vai jogar no Frasqueirão, que é o estádio mais acanhado, o Grêmio treinou na Arena das Dunas, estádio de Copa do Mundo, aliás, um estádio que teve algo particular de Luiz Soares, ele que deu uma mordida no jogador adversário na Copa do Mundo em 2014. Ironia do destino, não, o Grêmio volta e tem Soares? Não, não tem. Ele não veio para o Rio Grande do Norte. O pouco mais de quatro horas de viagem fez com que o Grêmio mudasse o planejamento para Soares e o Carbagio. Os dois ficaram em Porto Alegre. Sabe o que isso significa? Que o Grêmio, em 2023, vai focar no Campeonato Brasileiro. Olha, desde 96 eu não tinha uma atitude dessas do Grêmio, de focar no Campeonato Brasileiro. É sempre Copa do Brasil, Libertadores, as competições matam. É uma curiosidade, uma capacidade, um caminho mais curto para dinheiro, já que, por exemplo, a Copa do Brasil paga bem mais no Campeonato Brasileiro, mas, contra a partida, o Campeonato Brasileiro é muito difícil de ganhar. Então, é esse o cenário que o Grêmio tem aqui em Natal. Para esse jogo, eu acredito que vai ter o Vina entre os titulares, Galdino e o Bitelo. Então, o Grêmio jogando com um falso 9, podemos dizer assim, e não tendo lá o Luiz Soares com a camisa 9. Por quê? No domingo, em Caxias do Sul, tem mais Grêmio, só que na estreia do Campeonato Brasileiro. E óbvio que a Imortal estará lá, assim como estamos aqui em Natal. Tanto que as imagens que vocês acompanharam agora, de forma exclusiva nossa aqui, da nossa querida produção da Rádio Imortal. Falando nisso, a jornada da Imortal começa cedo, como nós estamos acostumados. Então, eu quero você ao meu lado. Quero você ao lado do professor, da Fabiola, do Tainan, do William Zuck. Todo mundo, todo mundo. Pedro, Tainan, ou o Charles, melhor dizendo, o Tainan já falei, ou o Felipe Kunt na coordenação, barra produção, todo mundo mobilizado. Por quê? Vai ser uma noite de Copa do Mundo. E noite de Copa do Mundo ao lado dos gremistas. Eu quero você ao nosso lado. Então, pessoal, esse é o cenário do Grêmio. Com uma chegada tranquila, aliás, torcedores do Grêmio em frente ao estádio. Torcedores foram até a Arena das Dunas tentar assistir algo, ou pelo menos ficar perto do próximo dos jogadores. Não conseguiram, porque o treino foi fechado. O treino foi só para ter uma movimentação, já que o Grêmio saiu nove da manhã de Porto Alegre. Chegou três da tarde aqui na capital do Rio Grande do Norte. Então, uma viagem longa, uma viagem cansativa. Então, por isso fez essa movimentação. O Grêmio veio de voo fretado. Então, depois, já sai daqui, depois do jantar, já volta para Porto Alegre. Por quê? Aí, já no sábado, tem a viagem para Caxias do Sul. O Grêmio quer sair daqui com um bom resultado. Sabe que o time do ABC é enjoado. Eliminou o Vasco da Gama. Ou seja, é um time que está acostumado a ser cascudo. Um time que sabe jogar com o regulamento debaixo do braço. Hoje, aqui em Natal, tem ali a rivalidade com a América. Mas, segundo os torcedores, o ABC está aqui, o América está aqui. Então, quer dizer, a rivalidade está uma gangorra. Mais ou menos o que está acontecendo em Porto Alegre. O Grêmio está aqui, o Inter está aqui. Então, esse é o cenário que o Grêmio vai enfrentar aqui no Nordeste Brasileiro. Pessoal, repito, curte, compartilhe o vídeo. Dá uma força para a Imortal que chegou com uma estrutura fantástica. Chegou também com uma organização. Afinal de contas, aqui nós estamos fazendo algo para os gremistas de coração, de peito aberto, visando sempre a informação. E, claro, que aqui você tem nas redes sociais, Twitter, Instagram e aqui no YouTube. Tanto que vocês viram aí as imagens exclusivas. E eu aproveito, você que está vendo o vídeo, na madrugada tem a live. Tem o Curujão, o Curujão da Imortal, com o Fabris, o Direto de Natal, Tainan e o Pedro. Então, os três vão ficar aí na resenha com vocês, na live da madrugada. Um produto diferente para você, gremista. Um produto novo. Beijo no coração de todos. Até logo mais.